Bom dia! Pessoas pedem a morte constantemente, sem saber o que ela significa, mas morrer sem Deus é precipitado, melhor é viver na presença dEle e aproveitar todos os bens e alegrias que Ele tem preparado para você aqui na Terra. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a Palavra do Dia. Salmos 41 Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na Terra e não entregará o desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra Ti. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem me visitar, fala com falsidade. Enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando o pior que pode me acontecer. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Mas Tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que Tu me queres bem, pois o meu inimigo não triunfará sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na Tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Como é feliz aquele que faz justiça, aquele que ama o seu próximo e aquele que não difama o seu irmão. Pelo contrário, quando vê-lo passar necessidade, é capaz de estender a mão. Vivemos em um mundo hoje onde as pessoas são mesquinhas, medíocres, egoístas, falsas. Mas também ainda temos pessoas nessa terra que são tementes a Deus. Pessoas que o Senhor os livra em tempo de adversidade. Você pode ter vivido a vida toda tentando ajudar alguém. Fazendo isso não porque a pessoa iria ser grata a você, mas porque você sabia que essa era a vontade de Deus para a sua vida. Plantando sementes aonde só haviam desertos e terras secas. Porém o Senhor é aquele que retribui cada feito das suas mãos. E o Senhor vai preservar a sua vida e você será feliz aqui na terra. Muitas pessoas gastam tudo o que têm. Usam precipitadamente. Lançam fora as suas sementes e o seu pão. Mas outras preferem compartilhar com aqueles que não têm. E esses que compartilham também estão recebendo das mãos de Deus o compartilhamento das bênçãos sem medidas deles sobre a sua vida. Pessoas que costumam ajudar o próximo e se preocupar com eles não terão suas vidas entregues nas mãos do inimigo. O Senhor susterá você. O Senhor vai segurar na tua mão. E quando você ficar doente, sabe o que vai acontecer? Deus vai te restaurar. Doença é algo que todos nós estamos sujeitos. Porque vivemos em um mundo onde o pecado reina. E por causa do pecado estamos sujeitos às enfermidades. Mas o Senhor diz que no leito da tua enfermidade Ele vai restaurar você. Quando a enfermidade bater a tua porta Ele vai curar você. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E esta manhã eu quero profetizar sobre a tua vida a cura em todo o teu corpo espiritual e material. Porque o nosso Deus é aquele que te sustenta na adversidade e Ele cura todas as tuas feridas. O salmista disse misericórdia de mim, Senhor. Cura as minhas doenças. Os meus inimigos me amaldiçoam. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer. Maldição de inimigo não pega em cristão. Maldição de inimigo não pega em filho de Deus. Maldição nenhuma prevalecerá contra a tua vida. Te prepara porque o Senhor transformará todas as maldições em bênçãos. O Senhor fará com que você veja com os teus próprios olhos tudo o que foi planejado e arquitetado contra você. para que você caísse, fosse destruído, fosse envergonhado, sendo transformado em manancial de alegria e prosperidade espiritual e bênção sobre a tua vida. O Senhor manda eu te dizer que Ele confunde e embriaga os teus adversários. E por mais que eles tentem te encontrar pelos caminhos que Deus tem feito você trilhar, eles não te encontrarão porque o Senhor te esconderá a sobra das suas asas. O Senhor não deixará que o teu inimigo prevaleça contra você. E esta manhã Ele está dizendo Ei, estou colocando minha mão poderosa sobre a tua vida. Teus inimigos estão sendo dissipados. Tua carreira não será vencida. Você andará até o final dos dias que eu planejei para você. E os teus inimigos não atrapalharão a minha obra na tua vida. Muitos olham para nós e perguntam Quando Ele vai morrer? Até quando Ele vai ficar nessa força? Às vezes você não consegue ver mas pessoas usadas pelo inimigo, demônios, principados, potestades estão nos observando quando a Bíblia diz que nós somos cercados por nuvem de testemunhas esperando que nós venhamos tropeçar em cada momento para que eles possam rir de nós, zombar e dizer Eu não disse que Ele cairia? Mas o Senhor está conosco como um poderoso valente. O Senhor é o general de guerra que vai na nossa frente e Ele não permitirá que nós sejamos envergonhados. Aquele que apostou que nós iríamos morrer é exatamente aquele que vai ficar de pé para nos ver viver e a glória do Senhor sendo manifestada sobre a nossa vida. O salmista estava doente no seu leito e Ele fala que cada um que ia visitá-lo usava de falsidade. Falsidade vem do diabo. Mas infelizmente nós temos convivido com muitas pessoas falsas. Elas batem no teu ombro, elas beijam o seu rosto como Judas beijou, diz Jesus. Elas abraçam você, dizem estou contigo para o que der e vier, mas quando você vira as costas elas amaldiçoam eu não quero ver a tua desgraça. Mas o Senhor diz essas pessoas ficarão de pé, filho. Não as maltratarei, mas eu as farei ter vida para virem as minhas bênçãos se materializando na tua vida e o meu nome sendo exaltado através de você. O salmista diz que até o melhor amigo dele, o melhor amigo, aquele que ele confidenciava as coisas, aquele que ele dividia o trabalho, dividia seus negócios, contava seus segredos, que comia na mesa com ele, o traiu. A traição, ela nunca vai vir de quem está de fora. Sempre quem vai trair você é quem mais está perto. É quem está do teu lado. Sabe por quê? Teus inimigos não conhecem teu ponto fraco. Teus inimigos não sabem quem você é a fundo. Mas quem mora com você, quem anda com você, quem está perto de você é quem conhece tuas fraquezas. E é exatamente essas pessoas que o adversário vai tentar acertar para envergonhar você. Mas o Senhor diz, eu sou teu refúgio, teu esconderijo, tua fortaleza e aqueles que se levantam contra ti. Eu não os deixarei prevalecer, diz o Senhor. Por causa da tua integridade, eu te sustentarei. E os teus inimigos não triunfarão sobre ti. E eu te colocarei na minha presença para sempre. E tu declarará louvado seja o meu Deus. Pai, esta manhã de quarta-feira nós adentramos a tua presença, pedimos permissão, pedimos perdão dos nossos pecados e adoramos o teu nome. sabemos que somos falhos, mas também temos consciência que dependemos do teu amor e do teu cuidado. Queremos clamar essa manhã. Afasta de nós a falsidade. Afasta de nós pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que querem o nosso mal. Traga para perto de nós pessoas que possam crescer conosco, pessoas que possam contribuir para o nosso bem-estar e espiritual. afaste de nós toda palavra de maldição, todo olhar altivo e todos aqueles que não querem ver o nosso bem e o nosso crescimento. Dá discernimento ao teu povo. Ah, Jesus, que eles possam entender quem realmente é por eles e quem não é. Que o teu povo não venha contar os seus segredos para qualquer um, mas que eles tenham discernimento para entender qual é a vontade do Senhor e quem realmente foi separado por ti para estar perto deles. abençoa teu povo com toda sorte de bênção. Que toda inveja seja quebrada, toda palavra de maldição seja neutralizada. Eu abençoo nesta manhã a amizade do teu povo. Eu abençoo nesta manhã a família do teu povo, o trabalho do teu povo. Visita os médicos, meu Pai. Visita as enfermeiras, visita os hospitais. Ajuda, meu Deus, os médicos a ganharem mais vidas para o Senhor. Ajuda, Senhor, os enfermeiros que passam a noite acordados. Ajuda, Senhor, teu povo que trabalha para ganhar o seu sustento e o trabalho é ajudando outras pessoas. Fortalece eles e protege, pois eu os abençoo em nome de Jesus. Para você que está em Goiânia, hoje à noite eu vou estar mais uma vez na Assembleia de Deus Filadélfia, Vila Fátima. Hoje orando por quebra de maldição e clamando a Deus pela restauração da sua família às 19 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. E a partir do ano que vem nós vamos estar com o seminário com o Espírito Santo na sua igreja. Dois dias de muita unção, cura, libertação e avivamento. Se você quer marcar um seminário com a gente na sua igreja, no seu estado, entre em contato agora com a Kalina no 0849 9807 8419. Um abraço. dois dias. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Dois dias.